Fala aí meu chapaz, tudo beleza com vocês? Aqui é o Isu, estamos de volta com a nossa série de White Arms 2. Beleza galera, paramos aqui no último vídeo e agora vamos para o observatório... não, perdão. É Sleeping Volcano, né? Não sei porque eu falei observatório, mas esse Live Reflector aqui é o mais próximo que a gente pode pegar e é o seguinte. A gente vai pegar ele, a gente vai se transportar para Dragon's Vein, sim, que fica perto do Observatório Halini, exatamente. Onde a gente conseguiu um dos dois minérios que a gente procurou, né, para poder fazer a Valéria Chateau voar. Uma deles era o Empatite e o Germatron, né? Eu acho que aqui a gente tinha encontrado o Germatron, mas enfim. Eu não vou entrar, é claro, no Observatório Halini, a gente vai procurar pelo Vulcão, ele está bem aqui perto, é só sair e já já a gente chega lá. Vamos ver o que acontece. É isso aí, estamos aí. É o seguinte, eu acho que aqui tem alguns itens que eu posso pegar, olha, deixa eu cancelar aqui o combate. Balões em verde, os inimigos aqui são realmente fraquinhos. Tem um item bem aqui, ó, na ponta. Eu deveria não fazer isso agora, procurar por itens, mas já que eu estou aqui, né, vamos pegar. Tá, cancela isso. Tem uma bolinha ali, né, um pontinho, uma bolinha. Um pontinho de item ali, mais ou menos ao norte, no nordeste. Live Reflector, não. Eu tenho que pegar o Observatório Halini, não, também não. Tem que pegar o Vulcão. O Vulcão, bora lá. Flipping Volcano. Ok, esse é o Vulcão inativo, a gente entra nele e vamos ver o que acontece. Bom, aqui é um local bem complicadinho também, né, tem mais danjo aqui, muito louca das ideias. Aqui a gente vai andar de um lado para o outro, aqui não tem nada, porque eu não sei, mas tem um caminhozinho ali, mas não tem nada. Porque eu caí aqui, agora tem outros caminhos, deixa eu ver aqui. Me leva para cima? Cara, eu nem sei para onde eu estou indo mais. Porque é muito parecido. Por que eu estou dando esses balãozinho verde? Porque, não entendo, eu estou muito acima do level daqui. Ah, enfim, isso não importa. Vamos seguir para onde dá para seguir aqui, deixa eu ver. Não, aqui tem muitas formações, muitos caminhos estritos que eu posso entrar. E como é tudo muito parecido, eu acabo, sei lá, me perdendo. Ok, deixa eu pegar algumas batalhas aqui. Não custa nada, um dragão de fogo, salamandra. Espera aí. Vamos fazer direito, né? Vamos atacar a Keno aqui. Ataque físico em primeiro lugar. Agora lá, ataca, get level 1, left head. Ela realmente é bem rápida, então ela sempre age primeiro. Aí. Tá, até porque eu não ganhei muita XP, nem muito gold. Deve ser por isso, né? É o que acontece, mas... Beleza, o que diz essa plaquinha? Cuidado, gás inflamável. Tá. Chamas abertas, isso é proibido. É minha, né? Vamos ver. Viu cá. Hora de tacar uns fogos aqui, ó. Bum. É isso aí. Ok, temos um caminho só para o oeste. Que coisa com a minha bússola. Tá, temos um caminho aqui, sei lá. Muito, muito estranho. Eu posso usar as Red Blades para não encostar nesse fogo vermelho, né? Quer dizer, nesse chão vermelho. É meio quente, né? Pode se machucar. Ok. Eu não sei se eu estou indo certo. Tem um caminho muito estranho aqui. Eu não me levo a lugar nenhum. Mumpim? O que é isso? É para a Luka? É. Aumenta as defesas dela. Ok. Tem um caminho para cá. Tá, aqui você tem que perceber que você vai dar muitas voltas nessa dungeon. Ficar perdido aqui é... É moleza. Tá, deixa eu ver. Tem um caminho para cá. Eu não sei se eu estou indo certo. Eu me dei mal. Fiz tudo errado. Fiz tudo errado. Beleza. Eu consegui subir aqui. Eu não sei se eu devo ir por cima ou por baixo. Fez a dúvida. Tá, eu vim daqui, não. Não, eu vim dali da direita. Então, deixa eu vim aqui. O que é que tem para cá? Vamos cancelar essas lutas. Não está dando muita coisa mesmo? Tá. Eu não sei o que eu estou fazendo. Eu estou indo de um lado para o outro. Só. Tá, eu estou levando dano adoidado aqui. É, acontece. Está perdido. É muito normal. Ah, tá. Acabei voltando para cá. E aí? O que temos aqui? Não. Eu não passei por aqui ainda não. Tem tesouros aqui. Full revive. Cancela. Vamos lá. Vai girando a câmera até a gente se encontrar aqui. Pegar esses cristalzinhos de vida aqui, né? Porque eu levei dano caindo naquela... Naquela lava, naquele chão... Com magma. Ok. Tem alguma coisa para cá. Opa! Um balãozinho branco. Ok. Se vier balãozinho branco, eu deixo passar. Deve ser uma batalha mais importante. Vai ter um tesouro bem ali. Que foi aquele que eu não peguei. Mega Barry. Ok. Tá. Temos mais gás inflamável aqui. Vamos explodir. Ah. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Ah. Ah. Tá. Tá fazendo errado. Ok. Baixamos aqui uma... Uma pedra aqui. Pra quê? Por que eu fiz isso? Tá. Eu só posso cair aqui. É tudo que eu posso fazer. Vamos ver. O que tem pra cá? Tem um caminho com fogo. E temos... Uma subidinha ali que eu não sei se dá pra subir não. Não dá. Mas vamos direto. Ei, ei, ei. Ah. Acontece. 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 Tá. Vamos estourar essa pedra que tem aqui. Eu estou eventualmente formando uma passagem, né? Por ali. Que é o que eu tenho que fazer. Pra chegar no meu objetivo. Cadê a saída? Cadê a saída? Cadê a saída? Não, cancela. Ah, tá. Aqui é o começo da dungeon. Então, beleza. Tá. Eu dei uma volta. Foi o que eu falei que ia acontecer. Eu ia dar uma volta na dungeon. E beleza. Ok. Tinha um caminho pra cá. Eu não sei se eu já vim pelo sul. Não. Sim. Exatamente. Eu vim pelo sul no começo da dungeon. Agora eu vou para o norte. Lembre-se da bússola. Pontinho vermelho. Setinha vermelha da bússola ao norte. Branca é azul. Azul não. Sul. Tô trocando tudo, mano. Putz grila. Opa. Um baú de ferro. Vamos lá. Bread. Abram. Mini Skud. Tá. É pro Bread. Portável. É um portátil lançador de mísseis. Ataca um simples inimigo. Olha só. Não é melhor que a Railgun, né? Eu acho. Mas... Tá. Eu acho que é bom. Tenho certeza. Esse caminho... Também já dei uma olhada, né? Aqui foi onde eu estourei a pedra. Não sei o que. Não sei. São uns caminhos muito parecidos, pessoal. Só um caminho ali em cima. Não. Eu não passei por aqui, não. Eu acho que não. Oh, deixa de ser besta. Passei por ali, sim. Tá ali o foguinho. Tá. Então... O gás. Então vou fazer o seguinte. É. Não tem como eu subir por ali, né? Porque... Eu destruí ali. A pedra caiu. Agora... Tudo que eu tenho que fazer é... Entrar aqui e seguir para o outro lado. Vou procurar por... Áreas que eu ainda não explorei. Tá. Vamos para o sul de novo da entrada. Aqui é a entrada da dungeon. Então eu vou pelo sul. Até encontrar aquela montanha espiral. Aquela que vai girando assim. Eu consigo me localizar melhor com essas landmarks. Vai para o norte. Não. Não é para levar dano. Eu estou usando esses skits para não levar. Você bate na parede e leva. Tá. Tem uma pedra de servir que eu não tinha percebido. Tá. Esse negócio é muito complicado. Para cá. Vamos entrar aqui. Vamos ver o que que tem. Ah. Uma batalha obrigatória. É o jeito. Será que o que é isso? Tem um drobinho. Sei lá. Ah. É um inimigo novo, né? Então... Vamos ver o que acontece. Monster Beam. Ele vai atacar todo mundo com esse laser. Ao invés de ele atacar um por um. Por que ele não ataca... Soltam uns três lasers logo de uma vez. E acertam todos. Porque assim seria menos demorado, não? Mas que os bichinhos daqui não estão dando muita XP. Muito Gold. Quer dizer Gela, né? Que é o dinheiro de... Wild Arms é Gela. Gela. Sei lá. Ok. Confesso para vocês que eu nem sei para onde eu estou indo. Eu só estou andando. Só estou seguindo o caminho. O meu rumo. Pá. Não era para vir aqui, né? Porque aqui não tem caminho, né? Na verdade tinha, né? Mas... Volta ali. Rapidão. Eu posso descer por aqui, né? Ao invés de ir para o outro lado, eu venho para cá. Vamos ver o que tem nessas áreas aqui. Mesmo se eu levar dano. Tá, não. Aqui eu estou lutando. Ah, acacelei a luta. Bom, o mapinha ajudou bem, né? Essa área aqui. O mapa. Tá, eu vim daqui naquela hora. Mas eu já olhei tudo que eu tinha que olhar aqui? Com certeza não. Tem um caminho aqui. Só vou dar uma bisoiada de leve. Porque eu já entrei aqui já. Tenho certeza disso. Ah, beleza. Então vamos ignorar essa área. Vamos seguir para o norte. Ver o que tem aqui. Tá, ali tem um caminho que vai girando. Se eu conseguir subir ali, que eu ainda não fui. Eu acho que eu já consigo cobrir outra área. Esse bicho de novo. Bora lá, bora acelerar esse aqui. Tá aí. Beleza. Eu tenho que subir ali mesmo. Mas sem levar dano, né, galera? Sem levar dano. As pessoas já devem estar mais cansadas de qualquer outra coisa. De tanto que eu pisei nisso aqui. Ok. Eu pisei proporcionalmente para não perder o momento. Porque senão eu ia passar direto, hein. Então... Ia ficar perdendo tempo. Ok. Ah, sim. Aqui para resolver a outra parte do puzzle. Bora lá. Ataca aqui, ó. Beleza. Olha só. Formou uma ponte. Agora o que eu vou fazer? É chegar do outro lado. E é muito fácil, porque eu já conheço o caminho. Se eu lembro? Se eu lembro é outra história. Bom, vamos procurar esse tal caminho. Uma das primeiras coisas que eu fiz nessa dungeon. Quando eu cheguei aqui. Acho que foi entrar por aqui. Não sei. Eu dei uma volta ali naquele fogo até que eu caí no chão. Me queimei lá. Vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ver se é por aqui. Eu passei por um labirinto onde tinha dois baús também. Tá, vamos subir. Uma área mais alta. Se eu estiver enrolando muito aqui, pessoal, peço perdão. É realmente bem complexa essa dungeon. Muito fácil de se perder. Beleza. Aqui é o labirinto, né? Que eu falei. Se eu quiser, eu posso usar o radar do Asher para ver se tem algum item aqui ainda. Pera aí. Não, não é assim. Não, é assim. Não, eu já peguei tudo aqui. Tinha dois baús, exatamente dois baús aqui e um combate. Bora lá. Brandon, Brad, Cannon, Ashley e Ataca. Acelera essa luta aí porque esse bicho está muito insistente. Tá, eu não sei se eu estou indo certo, mas... Eu acabei voltando, eu acho. Ah, ô, 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 não, pera. É que é o caminho certo. Beleza. Sem querer descobrir aqui o caminho. Ok, vai subindo. Vai subindo, subindo, subindo. O que é isso aqui? O poder da destruição... Muito provavelmente vai abrir um novo caminho. O que é o poder da destruição? É uma bomba. Eu vou sair de perto. Aê, mano. Ah, tem um gás aqui, né? Um gás. Vou tacar fogo aqui e vamos ver o que acontece. Não, não explode em mim, não. Tudo é sério, né? É o Juk entrando pela parede ali, ó. Bora lá. Entra aí. Opa, chegamos no fim aqui do vulcão, hein? Seus pequenos seres pequeninos, né? Desapareça, saiam da minha frente. Da minha vista. Aqui não é um local... Um local para seres inferiores como vocês. Quem é você? Eu sou o rei... O governador dessa terra. As lendárias asas que vão pelos céus. Você possivelmente não poderia ser, não é? Lombardia? Oh, pô. Chegou um Gundam aqui. Sim. Lombardia é um Gundam. É um dragão mecânico. Que vira avião, que vira... Tipo, bípede. Muito da hora. Já faz muitos anos desde que eu conversei com humanos desse jeito. É claro, parece que tem alguns não-humanos com você também. Ashley. Eu não sabia que dragões podiam falar. Humanos acreditam que eles são os únicos seres inteligentes por aí. Me desculpe. Nossa capacidade de compreender certamente acelera as coisas. Lombardia, Phil Gaia, está atualmente sendo consumido por um universo paralelo, certo? Como você sabe disso? Tudo. Absolutamente tudo é exatamente o mesmo que antes. É o mesmo quando a dimensão dos dragões que vivíamos foi consumida. As dimensões dos dragões... Nós, dragões, somos seres com corpos mecânicos. Nossa terra natal, originalmente, é um universo diferente. Mas nosso mundo foi envolvido, né? É devorado em uma onda de consumição e muitos foram perdidos. Consumes, no caso. Sei lá. Os poucos que foram capazes de mudar as dimensões chegaram, mas não puderam se adaptar. Eles simplesmente morreram. Então, você vai nos ajudar, Lombardia? Nós estamos lutando para parar o invasor desse universo, né? Tipo, eu me recuso. Por quê? Por que motivo? Ninguém pode parar... É... O devorado... O consumo do mundo, né? Muito menos seres humanos. Uma forma de vida mais baixa. Mesmo assim, nós não iremos desistir. Você tem apenas uma pequeniníssima chance. Pequenissíssima chance. Mas ainda tem uma chance. Mas se é uma chance perto de zero... Isso é uma questão de... Sei lá. De se esforçar. E... Que pode sempre crescer, certo? Em outras palavras. É isso mesmo. Nós queremos sua ajuda, Lombardia. Muito bem. Mas eu tenho uma condição. Eu quero testemunhar... Com os meus próprios olhos... O poder dos humanos lutando para superar... Aí, as taxas de habilidade... As taxas de habilidade... As taxas de habilidade... As taxas de habilidade... As chances... As... As... As sortes... Enfim... Dependendo do contexto que se encaixa ali. Vamos enfrentar um... Mano, o tamanho do bicho que eu vou enfrentar. Qual é a minha chance de ganhar disso? Dragon Calibre, Lombardia. É claro que eu vou apanhar muito, né? Humanos, mostre-me seus poderes. Se eu ver um brilhinho de possibilidades de luz... Uma luz na sua força, você poderá usar minhas asas como desejar. Ok, Cannon. Nossa, velho. Olha como é que está a galera. Todo mundo muito arrebentado. Tá, primeiro de tudo... Nosso primeiro objetivo é começar a curar a galera. Vamos usar o team para isso. Acumula a FP com o Ashley. Talvez eu possa usar a Phantom Fang. Eu tenho três balas com a Phantom Fang. E com o Brad eu vou acumulando a FP. E com o Team eu vou curando. Se eu tiver sorte... Ele não acaba comigo nesse turno. Vamos lá, Phantom Fang. Nossa. Daí é um bom tiro. Dragonic Blaster. Quem vai levar? Todo mundo, né? Tá. Ele está pegando leve. É claro que ele está pegando leve. Ele só está me testando. Diferente do Grounds, em que ele estava indo com tudo. Mini Skull, né? Não. Vamos atacar normalmente. Force ele. Bora lá. Dragonic Blaster. Dragonic Blaster. Nossa. Não estava tão forte assim não, hein? Da outra vez. Olha. O cara atacou o terror aqui mesmo, hein? Phantom Fang. Bora lá. 1.633 de dano. Dragonic Blaster. E aí. Ah. Tem menos agora. Por quê? Não sei. Tá. Vamos lá, Brad. Lock-in. Railgun. Team First Aid. Ah. Errou. Legal. Aí. legal muito bom vamos ver se eu vou levar 1.500 danos vai doer não às vezes vai menos às vezes vai mais eu não entendo locão em classe né divide divide não funciona em chefe só para avisar vocês que a dividir o hp dos inimigos pela metade embora existem certos inimigos especiais e tem tanto hp que você vai precisar usar isso são inimigos que são basicamente chefes só que sem música sem música de chefe então você vai poder usar isso a gente está um pouco longe disso mas acontece né vou utilizar ao de gans tá acho que se esquivou vamos lá action eu nem tô dependendo muito do poder do lord blazer eu costumo usar muito armas são muito boas também mas sei lá eu gosto de utilizar armas de fogo mesmo curou 16 de hp só já maximizou ali né era o que tinha a beleza vencemos por que você está se segurando não sei o quê eu sou lombardia não importa o que poderes você demonstram eles nunca vão me alcançar mas por que por que ele quer saber porque eu estou lutando contra ele desesperadamente para salvar o mundo eu preciso da sua ajuda isso vai alcançar mesmo se existe uma uma certa distância restando eu não vou desistir se eu desistir tão facilmente a minha irmã vai rir de mim a energia da terra está aquecendo rapidamente uma consequência da batalha é que o vulcão adormecido está ativo escapar lombardia precisamos escapar né precisamos escapar né o brad falou ali ae imagina o lombardia contra a odessa acho que a odessa não teria muita chance contra mim não né certamente não a verdade sobre o a invasão em fugaia é que começou com a perinigrinação dos dragões dito pelo dragão calibre lombardia diferentes de todos eles desse mundo são os dragões vivem os seres com corpos mecânicos de outro mundo a dimensão dos dragões mas nosso mundo foi engolido na invasão e muitos amigos foram perdidos para ação sempre não importa o quão poderoso os dragões podem ser eles são fracos contra o conceito ao ser chamado de mundo aqueles poucos que puderam atravessar as dimensões aterrissaram no universo paralelo começando em fugaia mas a maioria de nós não não conseguiu soltar os seus poderes num novo ambiente e apodreceram os dragões são um das formas de vida sendo devoradas pelo paralelo universo invasor universo paralelo invasor perdão de acordo com a informação de lombardia Skill o invasor o invasor o paralelo é universo paralelo invasor vem do cinturão de fruit o cinturão de Kooper o nascimento dos cometas o portadores de todos os maus pressagios Eu terei que Armys me ajude nos planos contra Cooper Belt Ataques físicos não serão úteis O que faremos? Minha primeira pista, na verdade, é Ashley E eu? Um mundo pode parecer como uma forma de vida gigante E métodos físicos não podem afetar algo sem forma, como vida em si Mas se existe um corpo, então pode conter essa tal vida Então poderemos ser capazes de combatê-lo Igual com Ashley, nós devemos trancar o mundo em alguma coisa Mas como? Eu tenho uma ideia Mana é libertada nos terminais de Haylines Os Hay Points Mana é a fonte de vida de energia, a energia vital de Phil Gaia Se nós conseguimos dar forma a Mana em uma forma de vida artificial Então podemos trancar, aprisionar o invasor dentro O Cinturão de Cooper vai, então, viver no Trapezohedron A prisão criada de Mana Então nós iremos dar vida A raiz do... Invasor Um conceito mortal Não há nenhum momento para perder Eu vou precisar de todos os membros da Força de Armies Para exterminar o Cinturão de Cooper Ah, o Cinturão de Cooper Ok, a gente tem um negócio desse no universo Você deve procurar os quatro Hay Points espalhados pela Phil Gaia O propósito dessa missão é libertá-los Use pistas em vários locais para libertar os Ray Points O futuro de Phil Gaia está descansando em seus ombros Está em seus ombros Descansar é uma palavra muito estranha E olha só, pessoal Agora eu tenho um método de voo muito melhor que a Valéria Chateau Não é só mais rápida Mas como eu posso aterrissar em qualquer... Quase qualquer terra Existem alguns terrenos que eu não posso aterrissar E essa música é uma maravilha, mano Putz, grila Ok Temos aqui o manual de como... Controlar Lombardia E eu nem li direito Mas olha só Que maravilha E a gente pode até, inclusive, começar a procurar por itens Só que tem um problema Lombardia não aterrissa no mar E em superfícies rochosas Como essa aqui, por exemplo Nem montanha... Picos de montanha Então Eu tenho que procurar mais terra firma Olha só Tem pontinhos verdes aqui E a colar Muitos caminhos para a gente explorar Até nos dungeons, etc, etc, etc Então tem tanta coisa para a gente fazer com Lombardia agora Vocês não tem noção Bom O lance é o seguinte Tem um pontinho verde aqui, mano Olha Tem muito pontinho verde apareceu no mapa mundial Então A gente vai explorar o máximo que a gente puder disso Mas eu vou deixar essas coisas para o próximo vídeo Porque, primeiro de tudo Olha só Eu vou curar a minha galera, né Fazer As melhorias Tudo que tem que fazer Deixa eu ver Deixa eu ver Tá todo mundo curado ao máximo Porque eu não sei Mas acontece Vamos fazer uma recarga em nossas munições E eu acho que eu não tenho muito para fazer aqui na cidade de Mera Não sei esperar Deixa eu dar uma olhada na loja de PS Skills Eu vou ter que decidir Eu vou ter que decidir O que eu vou fazer nos próximos vídeos Porque tem áreas opcionais para ir agora E... Bom Tem algumas coisas que eu quero fazer E uma muito importante Eu vou ver se eu consigo fazer nos próximos vídeos E se eu não conseguir Eu vou fazer nos próximos Beleza? Temos muita coisa para fazer E é isso aí, pessoal Eu vou ficando por aqui Deixa aí teu like Se não é inscrito no canal Se inscreva Muito obrigado por tudo Valeu, falou e fui!